Oiê! Olha eu aqui de novo com o meu rococózinho E eu vim aqui só pra abrir esse vlog, gente, porque eu já tô gravando esse vlog já tem dois dias E eu esqueci de gravar a introdução dele, tá? Então eu filmei um pouco da minha terça-feira pra vocês, não filmei muita coisa Porque tem muita coisa interessante pra mostrar pra vocês, tá? Mas é um vlog, assim, de dono de casa, tá? Um vlog diário E eu espero muito que vocês gostem Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa eu ficar sabendo, me conta aqui nos comentários E se inscreve no canal se é a primeira vez que você tá passando por aqui E é isso, cheguei a te falar, tô aqui toda amassada porque já tô no final do dia já E tô com a cara toda cagada, descansada E vai chover muito Então eu espero muito que vocês gostem do vlog Um beijo e vamos lá assistir o vlog Beijo! Tchau! 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 E barriga, saco vazio, não para em pé A gofeta, maybe it's a Cool joke on me Whatever, whatever Just means there's way more Paid for me Forever, forever Música Diga onde você vai Que eu vou barrendo Diga onde você vai Eu vou barrendo Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu amo Só você Vai valer a pena Vou tentar fazer um sorvete aqui Eu vi que eu tenho manga A manga está até estragando já Então vou tentar fazer sorvete E aí eu tenho essa forminha aqui Vou colocar nessa forminha Mas acho que vai dar bastante Então eu vou colocar em um refratário O resto, um recipiente, não sei Eu nem sei se esses são os ingredientes certos Mas eu vou colocar um pouquinho de leite Leite condensado E a manga Vou bater no liquidificador Vamos ver como vai ficar Coloquei duas mangas Aquelas que estavam podres Eu joguei fora Porque eu estou doido E eu vou colocar o leite condensado assim Sem medida Leite condensado não deveria existir medida Quanto mais melhor Vou colocar o leite Leite já está gelado Hum, acho que vai virar uma vitamina Vou bater para ver como vai ficar a consistência Gente, olha que cor linda ficou Eu deixei no liquidificador batendo bastante Bastante, bastante Mesmo para ele ficar bem airado Assim, ó Porque como eu não tenho creme de leite Vamos ver se ele fica Bem airado Bem macio Bem fofinho E aí eu coloquei aqui no recipiente Um pouquinho, né? Que sobrou E coloquei aqui No meu Negocinho de fazer sorvete A forminha de sorvete A forminha de sorvete Não pode cheir muito Não derrama Esse é o Horácio, né? O Horácio Da Mônica, gente Eu acho que é Deixa eu fechar aqui Peraí Pronto, eu já fechei Então eu vou levar esse para o freezer Para ir mais rápido E esse eu vou colocar na geladeira Não, vou colocar tudo no freezer Gente, estou aqui na minha Segunda etapa do dia Que é editar o vídeo Terminar de editar o vídeo de hoje E postar Está um calor, meu Deus E estou aqui tomando um café Mesmo se não tem calor Estou tomando um café E o meu dia tem quatro fases Quatro etapas Acordar e fazer as coisas de manhã Que vocês viram Aí depois cuidar das coisas Do canal e do blog E depois ir para a faculdade Se eu voltar E editar o vídeo Vocês acreditam Que eu tinha esquecido Do sorvete Então tirei ele agora Vou dar uma olhadinha Vamos ver se Deu certo Ai, peraí Que eu vou usar Com as duas mãos Olha, gente Deu certo Não ficou velho Vamos experimentar Ai, dá muito duro Gente, muito bom Muito bom Passam na casa de vocês Aprovado Hum, vou comer Gente Gente Gente, estou aqui Arrumando Que eu vou gravar vídeo Contando Meu relato sobre o Enem Como que aconteceu Que eu quase cheguei atrasado Estou fazendo os testes de luz A minha internet está muito ruim Muito ruim Estou subindo aqui o vídeo Ainda de hoje Que é a playlist de novembro Mas quando esse vlog for ao ar Vocês já terão visto A playlist Mas eu vim aqui Só para dar um update Do vlog E daqui a pouco Volto para finalizar o vlog Porque agora já vai dar Oito horas da noite Então acho que eu não vou fazer mais nada A não ser Continuar gravando e tal Mas depois eu venho Para me despedir Para encerrar esse vlog Com vocês Gente, tem duas horas Que eu estou aqui Eu tentando Reinstaurar meu telefone E aí parou aqui Nessa etapa Autentificação De dois fatores Dizem que vão mandar Um SMS para mim E não mandaram até agora E eu não consigo Prosseguir E eu precisava Prosseguir para poder Ah, peraí Vou falar aqui com vocês Olha, olha Eu pingando só Muito calor Ainda bem que está chovendo Agora está dando uma refrescada Estou eu aqui de novo No espelho, né Abri o vlog no espelho Vou finalizar o vlog no espelho Eu ia finalizar pelo celular Mas eu não estou conseguindo Então eu vou finalizar aqui Por essa câmera mesmo Eu acho que a imagem está Ok Tá bom Então é isso Um vlog meio doido, né Ô meu Deus Todo cagado o vlog Mas eu tentei Mostrar um pouquinho Do meu dia para vocês Me conta nos comentários Se vocês quiserem Que eu grave mais vlogs Tá, eu gravo Me sigam em todas as redes sociais Para a gente ficar mais pertinho Se inscreve no canal Ative as notificações E é isso Vou tomar banho Com faculdade agora, né Essa vida não é fácil Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo